Com a chegada do inverno que se aproxima, a situação da população de Santa Maria, que já está sofrendo com as dificuldades geradas pela pandemia do Covid-19, pode ficar ainda mais difícil. Pensando nisso, a Câmara de Vereadores de Santa Maria lançou uma campanha institucional nesta terça, 5 de maio, para arrecadação de roupas, agasalhos, cobertores e também para arrecadação de equipamentos de proteção individual, como por exemplo, máscaras, luvas, sabonetes, álcool em gel, entre outros equipamentos. A campanha, que neste primeiro momento é de cunho interno, ou seja, voltada apenas para vereadores e servidores da Casa Legislativa, se estende até o dia 29 de maio. As doações podem ser feitas na presidência do Parlamento Municipal. TV Câmara, a tela da cidadania.